Oi meninas, tudo bem? Eu passei aqui na clínica para passar um cartão do desafio que a gente começa na segunda-feira e esse desafio é um conteúdo inédito, diferente do curso, tá? Então, sobre duas situações, dois desabafos aí, eu vou explicar para vocês o seguinte, quando a Tatiana está falando que ela está sendo criticada no trabalho e essas pessoas está falando que ela está comendo muito pouco, enfim, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu adicionar aqui a pessoa. Enfim, e essas pessoas estão criticando no trabalho, o tamanho da marmita, o que está comendo, enfim. É o seguinte, gente, ó, primeiro que se essa pessoa está falando alguma coisa é porque a gente está permitindo, a gente está dando espaço, tá? Oi, Vanda, como que funciona isso? Eu vou explicar para vocês. Simplesmente, quando alguém vier falar, ah, que você deveria fazer isso ou aquilo, ou porque está errado assim ou assado, gente, ninguém gosta de ver ninguém bem, é impressionante. Em vez das pessoas animarem, em vez das pessoas, assim, apoiarem, as pessoas querem ver a outra pessoa na mesma estaca, ninguém gosta de ver ninguém evoluindo, sabe? O coração precisa mudar, a mentalidade tem que mudar. Eu acho que quanto mais pessoas bem-sucedidas em todas as áreas perto de mim, melhor eu vou ficar também, mais coisas eu vou aprender, mais coisas eu vou poder contribuir com essas pessoas e vice-versa, porque a vida é isso, é uma troca. E quando você começa a, você decide que você vai mudar seus hábitos, que você vai se alimentar melhor, as pessoas do trabalho, principalmente as pessoas da sua casa, são as primeiras a te criticarem. Então, primeira coisa, não fale, fica na sua. Com 10 dias, você está fazendo tudo certo, você vê diferença no seu corpo, com 20 dias estão te perguntando o que você está fazendo, aí você fala. Mas não use termos, Pedrinho, Pedrinho, estou de olho. Mas não use termos como dieta ou regime, porque daí isso daí as pessoas vêm falando com muitas críticas, tá? Aí, a outra questão é assim, se alguém vier falar alguma coisa, olha o tamanho da sua marmita, o que você está comendo, isso e aquilo, muda de assunto, simplesmente não permite. Ah, fulana, eu estava esquecendo, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Fulana ligou e eu esqueci de passar o recado, você viu que o tempo mudou, o que você está pensando fazer nesse final de semana? Corta, muda o assunto, corta o assunto, muda, não permite, não dá bola e, principalmente, não se defenda. Quando a pessoa fala, ah, essa marmita é muito pequena, não sei o que, não sei o que, ah, mas eu como o suficiente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, muda de assunto, deixa pra lá, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está dizendo, é em relação a ela mesma, não é em relação a você. Então, não fica triste, não fica magoado, agora olha pra sua vida e olha pra vida dessa pessoa e você vê o que você já está conquistando, o que você pretende conquistar, se imagine no futuro, como que você estará. Quem está aí comigo, escreve aqui pra mim, ó, eu não estou sozinha aqui, ou só está eu e a Wanda, e coloca aqui, quem assistir depois dessa live, quero saber aqui, põe um amp, ou alguma coisa que você está assistindo pra eu saber. Então, gente, ó, se alguém vier te criticar em alguma coisa, muda de assunto, muda de assunto, não permita que as pessoas falem nada, que te critiquem nada, você tem que mudar de assunto, tem que ser muito esperto, muito esperto nisso. Ah, porque você só vai comer isso? Ah, eu gosto, ok, e mundo de assunto, vai pra outra, olha, o tempo, a notícia, o que vai fazer no final de semana, que fulano bigou, não permita que ninguém critique o que você está comendo, tá? Se alguém vier falar que vai tirar um pedaço de bolo, que é a trufa, que é isso, que é aquilo... Ô, cidadão, ó aqui, ó, Pedrão, dá um oi, dá um oi, pessoal, dá um oi, pessoal, tá? Para de mexer nas minhas coisas. Aí, gente, ó, se alguém, por exemplo, vier falar assim, ó, vou dar uma trufa, vem comer, ah, teve happy hour, teve um café da manhã na empresa, teve que fazer alguma coisa, seja lá o que for, aí você, ó, daqui a pouco eu pego, você não fala que não vai pegar, seja esperta, seja esperto, escuta o que está falando aqui. Ah, eu já pego, tá? Olha, eu, meu som não tá zoado hoje, não tá muito legal, por quê? Quando você fala de saúde, ou que você tem que melhorar seus exames bioquímicos, alguma coisa, ninguém vai te criticar, mas quando você toca em assunto que é dieta, que é regime, alguma coisa do tipo, aí todo mundo vai ficar te criticando. Então, não dá espaço para ninguém e vale, ó, o cidadão aqui, o que ele está fazendo? Pedro, ó, ó onde está a criatura, ó isso, mas é bonito, né, gente? É muito bonito, né? Ó, mas é bonito ainda, é muito bonito. Não, não tem desenho, já vai embora, já. Deixa eu só terminar aqui o meu grupo. Aí, gente, ó, se por acaso, é, ah, eu já vou aí, eu já pego. Ah, tudo bem, daqui a pouco eu pego. E fala, se você falar que você não vai comer por tal situação, ou que não vai comer, é, ai meu Deus do céu. Ô, Pedro! Calma! Eu já estou acabando, calma, calma. Ele está subindo em cima da pia, gente. Se, se vocês falarem, assim, é, que não vai comer porque está de dieta, que seja lá o que for, as pessoas vão te criticar e você não pode permitir. E outra coisa, para qualquer área da sua vida, vida sentimental, vida financeira, que você comprou, que você deixou, que você vai mudar, que isso, que aquilo, que você deveria fazer isso, fazer aquilo. Ah, as pessoas estão te criticando? Beleza, ó, tudo bem. Depois a gente volta nesse assunto. É, você viu que passou lá no comercial fulano de tal? Nossa, eu estou muito, mega animada com a copa. E você? Como é que você está? Qualquer coisa, não permita que as pessoas falem nada da vida de vocês. Quem paga a conta de vocês é você. Quem mora no corpo, que você, é, que você, é você. Então, se você emagrecer, se você ganhar saúde, qualidade de vida, é você. Se você continuar como você está, quem vai perder é você também. Então, dane-se os outros. Ninguém tem nada a ver. Cada um cuida da sua vida. E não permita que ninguém entre e dê palpite nenhum na vida de vocês. Nenhum, nenhum. Até família, gente. Não permita. Por quê? Família, às vezes, quer te ver bem, mas não melhor do que os outros. Então, toma cuidado, sabe? A gente tem que viver bem com todo mundo, com os colegas de trabalho. A gente tem que viver bem em casa. Só que, não permita que ninguém fale, ah, não quer falar pelas costas. Ah, tanto faz. Mas, assim, ó. Na sua frente, você não vai dar ouvidos. Ó, o meu ouvido é treinado só pra ouvir notícias boas. E o seu? Você está treinando o seu ouvido só pra ouvir notícias boas? Então, no meu ouvido, só notícias boas. Notícia ruim, crítica. Ó, vai lá e tenta fazer melhor que eu. Porque, caso contrário, não aceito. Tá bom? Grande beijo, gente. Ah, e olha. Serve pra pessoas que a gente ama, pessoas que a gente não conhece. Não tem problema. O importante é o que você sabe, o que você é e aonde você vai chegar. Se você sabe aonde você vai chegar, não importa. Qualquer coisa que venha acontecer, você está firme e está seguro. Grande, deixa eu ver. Um grande beijo. Bom sábado, bom domingo. E, é, beijo no óbvio mesmo, Jona. Que, ah, dane-se os ossos. Ó, o perinte é chorando. Deixa eu socorrer aqui, gente. Beijo, 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 beijo. 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 Tchau, tchau.